Olá aluno! Neste vídeo tutorial, nós vamos aprender a excluir e alterar dados do banco de dados MySQL. O objetivo, então, é aprender os comandos básicos para acessar o banco e excluir, alterar um registro a partir de páginas web em PHP. Então, nós vamos abrir o projeto NetBeans, programar uma página para excluir, programar uma página para alterar os dados do veículo e testar essa página. Lembrando que nós vamos colocar o excluir e o alterar na mesma página do pesquisar, porque antes de excluir e alterar algum dado, eu tenho que procurá-lo para saber qual informação que eu vou excluir. Então, nós vamos abrir o mesmo projeto que nós já usamos anteriormente. Vamos utilizar a página pesquisar veículo. Eu fiz algumas mudanças nessa página. Como? Eu tirei os comandos de conexão com o banco e joguei em um arquivo separado, chamado conexão.php. Neste arquivo .php, estão os comandos para conectar e selecionar o banco de dados. Sempre que eu quiser abrir a conexão, eu vou colocar o include. A mesma coisa eu fiz no nosso arquivo de cadastrar. Outra mudança no arquivo foi que o resultado eu coloquei para mostrar em forma de tabela. Então, fora do while, eu abro a minha tabela, eu crio o comando HTML para criar a tabela. Eu crio uma linha, que é o cabeçalho, que vai ficar em negrito. E no while, ou seja, em cada registro que eu pegar do banco de dados, eu crio uma linha na minha tabela. Nesta linha, a cada coluna, TD, eu coloco o campo que eu quero. ID, modelo e assim por diante. Terminou o while, coloco o comando para fechar o table lá de cima. Então, o nosso pesquisar veículos vai ficar da seguinte forma. Lá em forma de tabela. Para excluir e alterar, irei colocar duas colunas. Uma com excluir. Em cada linha, aparecerá a palavra excluir e a palavra alterar. Então, aonde eu crio uma linha, eu vou criar mais uma coluna com a palavrinha excluir e a palavrinha alterar. Essas palavras serão links para o arquivo PHP que irá excluir e alterar respectivamente. Então, iremos colocar essa palavra como um link. Um href, depois colocaremos para onde eu vou enviar esse dado e a palavra excluir. Fecha o link. A mesma coisa eu vou usar para outra coluna. Essa coluna vai ser o do alterar. Então, o link, o href, depois nós vamos colocar. E a palavra alterar, que será o link que eu vou clicar. Se eu clicar na palavra excluir, eu vou chamar o arquivo excluir.php, que é um arquivo que eu vou programá-lo. Porém, para excluir, eu tenho que saber qual é o veículo que eu quero excluir. Então, eu tenho que passar o id do veículo que eu quero excluir. Para nós passarmos um código para essa página PHP, nós vamos usar o método get. Ou seja, na própria chamada, eu coloco o e comercial, o campo que eu quero, o nome que eu vou inventar, vou chamar de id, igual ao valor que eu estou pegando no banco de dados. Então, quando eu chamar o excluir, ele vai passar o id, igual ao id que eu estou pegando do banco de dados. Vejam que para cada registro vai acontecer isso. O alterar, vou fazer analogamente. Vou chamar a página alterar.php, passando o id, igual a variável id. Vamos programar, então, a página excluir.php. Vou criar um arquivo, um novo arquivo php, que vai ser o nosso excluir. Nessa página, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o campo id, que eu passei via get. Então, o comando vai ser o get e o nome do campo, que é o id. Vou criar a conexão. Vou criar o meu comando para excluir, que é o delete from, o nome da tabela, veículos. Onde o id do veículo, esse é o campo que está lá no banco de dados, for igual ao id que está sendo passado para essa página. Vou chamar o MySQL Query. Se der erro, chamaremos a mensagem de erro, MySQL Erro. Se não der erro, vou mostrar uma mensagem. Veículo excluído com sucesso. Vamos testar a nossa página agora. Vou voltar ao pesquisar. Agora, já temos a palavra excluir e alterar. Olhem a barra de status aqui embaixo, toda vez que eu passar o mouse em cima. O primeiro excluir, o id é igual a 1. O segundo excluir, chama o excluir.php com id igual a 2, id igual a 3 e id igual a 4. Então, eu vou chamar o excluir para o código 3. Clicando no excluir, veículo excluído com sucesso. Se eu voltar para a página e pesquisar novamente, não existe mais o veículo 3. Ele foi excluído do nosso banco de dados. Vamos programar agora o alterar. Na verdade, quando eu clicar no botão alterar, eu vou chamar o formulário PHP. Então, eu vou chamar esse formulário e preencher os campos com os valores atuais. Eu altero os valores. Quando eu clicar em salvar, eu chamarei o arquivo para alterar os dados no banco de dados. No formulário, agora eu estou recebendo o id do cliente que eu quero alterar. Então, com o id, eu vou buscar no banco de dados os demais campos e preencher os campos com os valores referentes ao banco de dados. Então, logo aqui no início do programa, nós vamos colocar o código PHP, que irá consultar o banco para pegar os demais campos. Preste atenção que esse formulário vai servir tanto para inserir como para alterar. Para diferenciar o inserir do alterar, nós vamos ter que fazer um teste. Eu vou testar se está vindo a variável id. Se ela estiver vindo, é porque eu quero alterar. Se não vier o id, é porque eu quero inserir. Então, o comando i7 verifica se uma variável está sendo enviada. No nosso caso, é a variável get id. Se ela estiver vindo, então eu quero alterar. Neste caso, eu vou pegar este campo id. Eu vou ter que também mudar a página onde eu vou enviar os dados, que eu vou chamar aqui de ação. Então, a ação, neste caso, vai chamar a página alterar.php. Se não for para alterar o else desse if, então a ação vai ser a página anterior que eu já tinha, que era, olha aqui embaixo, cadveículos.php. Era a página de inserir. Então, assim, eu faço a diferença entre alterar e inserir. Para alterar, eu só estou recebendo o id. Então, eu vou ter que incluir a conexão com o banco para buscar os demais campos desse identificador. Então, eu vou fazer um select no banco com o id do veículo igual ao id que está sendo passado. Como eu estou pesquisando pelo id do veículo, só vai vir um id. Então, eu vou pegar os demais campos desse id com o comando mysql fit assoc em cima do resultado da consulta. Com esse registro, eu pego todos os campos que estão faltando. Aí está, pego todos os campos do registro. A partir de agora, esses valores de id, placa, modelo e descrição, eu vou jogar nos campos do formulário. O comando é o value, o value que vai receber esse php. Então, preste atenção no detalhe. O php vai ficar entre as aspas. Porque é aqui dentro do value que eu quero que apareça o valor que eu peguei aqui em cima, do id, da placa, modelo e descrição. Então, dentro desse comando php, dentro do value e dentro das aspas, eu vou colocar um echo na variável correspondente. Nesse caso, é a variável placa. O modelo, a mesma coisa. E assim para todos os campos. Pronto, todos os valores estão com o campo. Faltou só o descrição, que não é um input, é um testiário. Neste caso, basta colocar o php antes do comando de fechar o testiário. Temos que mudar também o action. Lembre que aqui em cima eu tenho um action. Ação, ou é o alterar.php, ou é o card veículos. Então, o meu action aqui também vai ser um php com o campo ação. Os dados serão enviados para o cadastrar veículo ou para o alterar veículo. O que falta fazer é passar o campo id veículo para o alterar também, deste formulário. Este formulário não tem um campo id. Só tem placa, modelo, preço, descrição, somente. Então, nós vamos criar um campo oculto que é o type hidden com o name id e o valor eu vou jogar da mesma forma que eu fiz o php com o campo id. Este campo hidden escondido ele não vai aparecer para o usuário. Então, vai ser um campo que vai ficar escondido, mas ele vai armazenar o valor do id. Quando eu enviar os dados, este id vai ser enviado para o servidor. Então, o que nós temos que fazer agora é programar a página alterar que irá receber o id e alterar os dados no banco de dados. Então, a minha página é alterar. Ela vai ser semelhante ao excluir. Então, vou aproveitar o código do excluir. A diferença é que, ao invés de eu fazer o delete, eu vou fazer um update na tabela veículos. Setando, alterando os campos para as variáveis que eu vou pegar aqui em cima. Que é outra diferença. O método não é o get, é o método post. Então, todos os campos lá do formulário, eu vou receber pelo método post. Aí estão todos os campos lá do formulário. O id, que é um campo escondido, que está vindo também. E os campos com nome exatamente igual ao do formulário. Então, recebo os dados do formulário. E agora, vamos fazer o update alterando os dados no banco de dados. Onde a placa no banco de dados vai receber a variável placa. Não esqueçam da aspas simples por ser uma variável do tipo string. A mesma coisa para todos os campos. Aí está todos os campos que serão alterados da tabela com o comando update. Onde o id do veículo é o id que está vindo lá do formulário. Então, eu executo o update. Se não ocorre erro, eu coloco a mensagem veículo alterado com sucesso. Vamos executar. Pesquisar. Vamos realizar uma pesquisa. Aí estão os dados lá no banco. Percebam que baixo na tela, na barra de status, quando eu passo o mouse em cima do alterar, ele chama o formulário .php passando o id igual ao código do cliente. Código 1, código 2 e o código 4. Vamos testar para o código 4. Ao clicar no alterar, o formulário é chamado com os campos já preenchidos. Porque, na página do formulário, eu acesso o banco, eu recebo o id do veículo, pego os demais campos, no banco de dados, e preencho cada campo do formulário com esses dados que vieram do banco de dados. vamos alterar esses dados, então. Agora, quando eu clicar no enviar, ele vai ser direcionado para a página do alterar, onde está o update. e veículo alterado com sucesso. Se a gente fizer uma nova pesquisa, os dados do veículo 4 foram alterados com sucesso. Bom, aluno, chegamos ao final deste vídeo tutorial. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.